Música Começo sempre aplicando primer só na minha região T, onde tem os poros bem abertos Eu não lembro essa cara de defunto, daqui a pouco eu viro Kim Kardashian, vocês vão ver só A base eu vou usar um tom um pouco mais escuro que a minha pele, porque com essa cara branca não dá certo Ela é bem mais bronzeada que eu Contorno e iluminação não pode faltar nessa maquiagem, porque é a marca registrada dela Música Música Contorno feito, agora muito importante é esfumar tudo isso com muita paciência Então eu passei um pouquinho de água termal antes, pra ficar um pouco mais fácil Porque o corretivo ele dá uma secadinha normal Então eu esfumo só dando batidinhas E eu adoro esse queijinho, porque ele pega todas as regiões Essa do nariz, assim, eu pego só a bordinha do queijinho Música Agora pra selar e dar uma reforçada nesse contorno Eu peguei o Divino da Eudora, que eu sou apaixonada E um pincel um pouco maiorzinho, assim, de blush mesmo Só que eu aplico esfumando bem, com pouco produto no pincel, pra não ficar tão forte Nariz eu uso um pincel de esfumar, assim, de olho Pra pegar bem a região que eu quero certinho E gente, esse truque eu tô simplesmente amando Porque eu tenho as minhas entradinhas, que eu não gosto muito E vários cabelinhos novos ali Então, olha a diferença que dá Tem que fazer isso com um pincel Pode ser num pincel bem fofinho, que fica mais natural ainda A sobrancelha eu só vou preencher um pouco as falinhas Sem marcar muito Foi o que eu aprendi com o tempo Antes eu deixava ela marcada demais E tomava conta da minha maquiagem Depois eu só dou uma penteadinha que tá tudo certo O pó translúcido eu vou passar só na região de iluminação Com uma esponjinha, só dando batidinhas assim bem leve Não precisa aplicar muito produto Depois eu volto com um pincelzinho Fofinho de esfumar e vou tirando todo o excesso E fica muito legal, super natural e iluminado Ela sempre tá usando blushes bem rosinhas Então é só um detalhezinho, gente, em cima da maçã Então dá aquele sorrisinho falso e aplica só em cima Iluminador claro, não pode faltar em cima da maçã E no topo do nariz e fica lindo Pra consertar e deixar mais marcadinha a sobrancelha É um corretivo bem clarinho Eu já aproveito o corretivo e aplico por toda a minha pálpebra Que já vai servir como um primer também Depois pra tirar o excesso e ficar bem uniforme Eu venho com a esponjinha e só dou batidinhas assim Espalhando bem Esse tom é maravilhoso pra criar o fundo do degradê Quanto mais você vai passando, ele vai ficando marrom Só que ele tem um fundo rosário, que é o que eu quero Então eu aplico bem pouquinho por toda a minha pálpebra Esfumando bem E com esse tom que é puxado um pouco mais pro rosinha mesmo Eu dou uma misturadinha com o primeiro tom Pra chegar a cor que eu quero, que é mais rodadinha ainda Com esse marrozinho escuro eu vou aplicar só no cantinho externo Por isso que eu já peguei um pincelzinho pequeno Porque eu não quero subir muito com esse tom Voltando com a soft brown, um pincel caneta bem pequenininho Eu vou esfumar, gente, ali os cílios inferiores Pode esfumar bem, deixar bem marcadinha essa região Aí eu volto com o marrom mais escuro E aplico só no cantinho E com esse tom que é um rosê Bem lindo da paleta Naked Eu vou passar por toda a minha pálpebra móvel Até encontrar com esse marrom no cantinho Nessa maquiagem não tem delineado Então eu vou passar bem rente aos cílios Só pra ter uma base com os cílios postiços Também já aproveito e aplico esse pretinho na minha linha d'água E eu vou aplicar no cantinho só pra fechar um pouco mais o meu olhar Ali em cima da linha d'água, que dá uma agonia Os cílios também é a marca registrada daqui Então eu caprichei nos cílios inferiores Parece até que às vezes ela tá com os cílios postiços, gente Inferiores, é inacreditável E o cilhão super vibrante em cima Com esse tom mais tom de boca Vou passar bem na linha da minha boca Certinho assim Pra dar uma aumentada Se você quiser passar a toalhinha Passe um milímetro Que seja quase imperceptível Depois eu passo por toda a boca Em cima eu vou passar um pouquinho desse tom clarinho Só pra dar um ar de boca mais carnuda Depois é só dar uma esfumadinha E pra fechar o gloss labial Que quase todas as maquiagens dela tá com um gloss Que deixa a boca dela maior ainda Claro que não pode faltar o charme Que é a pintinha dela E eu vou cobrir as minhas com corretivo Depois é só dar uma esfumadinha com a espondinha E está pronta a make, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários Sugestão de vídeo me ajuda bastante Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe com seus amigos Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau